Olá meu povo lindo, olha eu aqui de novo, gente como eu amo fazer o que eu faço para poder ajudar vocês, minhas queridíssimas mamiteiras que eu amo muito, estou aqui de novo para passar uma receitinha, contar o meu segredinho de um purê maravilhoso de batata, né gente? Porque todo mundo fica perguntando como que eu faço o meu purê de batata e eu vim contar todos os detalhes para vocês, meus amores, então não perca esse vídeo, hein? Acompanhe até o final certinho que eu vou mostrar passo a passo como que eu faço o meu purê, me aguardem! Olha aqui, meus amores, gente, olha aqui, ó, tá vendo? A batata, eu descasquei a batata, a batata é inglesa, ó, descasquei ela, cortei assim em quatro, coloquei para cozinhar um pouquinho de sal. Aqui eu tenho um quilo de batata, gente, eu vou escorrer essa batata, depois me aguardem que daí vem a próxima etapa. Aqui, ó, olha meus amores, aqui eu estou fazendo só um quilo, mas geralmente quando eu faço para as marmitinhas, eu faço três, quatro, cinco quilos, aí eu pego, mesma forma dessa, eu pego uma grandona, eu acabo de cozinhar a batata, eu coloco aqui, tem também com esse amassador, olha, e dou uma amassada nela, tá vendo? Ela tá bem molinha, ela cozinhou 20 minutos, acho que ficou lá na panela de pressão, ó, ela tá bem molinha. Você dá uma batida nela aqui, uma amassada nela aqui, ó, aí você vem com ela, ela é, eu gosto de trabalhar com ela assim, mas já quentinha ainda, só que agora tá bem quente, né, mas na hora que eu tô fazendo as marmitinhas, ela ficava esfriando um pouco. Eu uso esse amassador de batata aqui, depois eu vou passar ela na batedeira e vou bater ela na batedeira, hein? Olha, esse é um dos grandes segredos do meu purê, muito quente, muito quente, cadê o pano? Pum, guarda na boca, aqui. Aqui, gente, olha, você bate ela na batedeira, se quiser bater ela na batedeira e colocar um pouquinho de creme de leite aqui na hora que estiver batendo, também pode, mas eu prefiro colocar o creme de leite depois na hora que já estiver aprontando ela, gente. Aí, esse é um dos segredos que o purê de batata inglesa, o povo fala, ah, eu não congelo o purê de batata inglesa porque não dá certo. Mas se vocês fizerem assim, fica muito boa depois de congelada, ok? Ela fica super boa, fica bem gostosa mesmo. Também fica a minha batedeira, vou colocar aqui. Eu tenho essa batedeira, gente, eu não comprei essa batedeira para poder fazer essas coisas, eu já tinha. Eu já tinha essa batedeira, essa batedeira aqui, meu Deus, acho que faz uns 15 anos para mais que eu tenho ela. Então, quando surgiu essa batedeira, eu não tenho. Aí, olha, eu uso ela para isso agora, eu estou fazendo muito ela. Aqui, meu povo, ó, prontinha. Você pode deixar batendo uns 4 a 5 minutos, ó. Daí o purê vai ficar assim, ó, bem airado, ó, parece uma massa de bolo, olha. É bem fofinho. Isso aqui fica divino esse purê, ó, que delícia, gente. Aí eu venho aqui, né, gente. E, olha, eu vou usar, eu vou usar essa daqui porque é pouco purê, né? Eu uso o meu receitão na panela ou assim, gente. Então, aqui é só um quilo de batata. Vou colocar aqui uma colher de óleo, você vê, não é óleo, não é óleo, não é óleo, não é óleo, sai de uma colher. Uma colher de azeite, gente, azeite de boa qualidade. Vou colocar uma colher, aí eu venho aqui e coloco uma colher de cebola, porque é só um quilo. Geralmente, com cada quilo, você coloca uma colher de cebola, aí vai ser o bom. O quilo de bobo é potente, gente, ó. Você tem a cebola aqui com azeite. E vocês aqui nessa hora, que vocês quiserem colocarem uma manteiga junto com azeite ou só a manteiga, aí vocês podem ficar à vontade, vocês podem colocar também, dá certo, entendeu? Eu coloquei só azeite aqui hoje. Agora eu venho aqui com o meu purê de batata, olha. Olha isso, gente. Olha que delícia isso. Tem um quilo aqui, ó, de batata descascado. Esse aqui, ó, esse purê aqui, dá pra vocês fazerem com... Deixa eu mexer aqui, não esquece, queima. Com... Esse purê de batata pode usar como escondidinho de batata inglesa com carne moída, escondidinho de batata com frango, escondidinho de batata com carne desfiada, escondidinho de batata com carne seca desfiada, escondidinho de batata com carne moída com carne desfiada. Tem várias combinações aqui, hein? Aí é só usar as suas imaginações, ó. Agora eu entro com o meu creme de leite. Aqui eu tô com aproximadamente umas duas colheres. Eu não coloco muito. Então, o quilo, eu acho que... umas duas colheres... Acho que umas duas colheres já dá, ó. Olha isso. Do jeito que fica isso. Deixa eu falar, se por acaso vocês acharem que o purê tá meio grosso, vocês podem colocar um pouquinho de leite também, viu? Sem problema. Até um pouquinho da água também, da batata também, também. Aqui, ó, eu tenho um pouquinho da água aqui, ó. Vou colocar um pouquinho da água da batata aqui. Tá mais uma mexidinha, ó. Pra vocês acharem que... Porque tem... Às vezes ela fica mais úmida, às vezes ela fica mais grossa. Mas aí vocês podem colocar o que vocês quiserem. Você pode colocar um leite aqui também. Se quiser colocar mais um pouquinho de creme de leite... Gente, aí vocês vão vendo o ponto que vocês acharem melhor, ó. Ó, coloquei mais ou menos uma colher de creme de leite. Tá? Eu preciso colocar uma pitada de sal. Porque eu cozinhei só um pouquinho de sal. Só mais um pouquinho, gente. Aí vocês testam o sal ao gosto de vocês, hein, ó. Olha isso, meu povo. Que delícia de purê, gente. Olha. Olha isso. Aqui, gente, olha. Coloquei a embalagem aqui, ó. Tarei a embalagem. Agora eu venho aqui, ó. Eu posso colocar esse purê aqui. Pode pôr... Aí ele pode pôr uns 180 gramas de purê. Um cento... 180... É, pode pôr uns 200 gramas de purê. 200, 180. Aí depende do que vocês estão acostumados. Isso aqui, ó. Ou vocês podem colocar tipo uma 120 gramas de carne por baixo. Como eu já falei, né? Qualquer tipo de carne aí. Ou vocês podem fazer assim, ó. Depois aqui por cima. Você pode jogar a carne aqui em cima também. Você pôr com um lombo desfiado. Você joga aqui por cima, ó. Pernil desfiado. Ou uma carne vermelha. Aí fica tipo assim, ó. Caminha de batata inglesa. Com a carninha por cima. Depois vocês podem até colocar um pouquinho de mussarela por cima. Sabe o que fica legal aqui também? Muito bom. Fazer um estrogonofe, gente. De frango. Porcar bem miudinho. E jogar aqui em cima. Né? Meu Deus. Quando isso aqui esquenta. Perfuma a casa. Que delícia, gente. Olha, meus amores. Não ficou lindo e maravilhoso esse prato com purêzinho. Vou comer o purê puro, gente. Mas tá tão bom que isso é puro. Gente, vocês viram a minha flor? Que linda. Olha. Eu coloquei aqui só para recepcionar vocês. Não são maravilhosas? Minhas franinhas. E deu uma vida aqui para o meu estúdio. Minha cozinha. Gente, olha. Eu vou provar essa delícia. Olha isso, meu povo. Olha. Nossa, muito bom. Que delícia esse purê, gente. Não podem esquecer de fazer isso, hein, meu povo. Vou me despedindo aqui. Deixando um beijo no coração de cada um. Meus amores. Fiquem todos com Deus. E até semana que vem. Se Deus quiser, estou de volta, hein. Olha. Assista esse aqui de cabo a rabo. Não perde nada aqui, hein. Tá incrível essa recepção. Hum.